É isso mesmo, Tato. Muito bom dia, bom dia, Tati. Lembrando da nossa cartela de cores aqui, né? É, tô vendo. Que a gente veio combinando. Monocromática. Monocromática total. Dos pés da cabeça. Pois é, vamos começar? Olha, tô ansiosa hoje porque tem bastante coisa legal aqui. Ah, é? Aproveita. Primeiro, quero falar de um novo reality show. E nada mais, nada menos, quem vai apresentar é ela, maravilhosa Eliana. Ah, outro dia eu tava lembrando do reality da Anitta. Mas acho que foi ao ar no YouTube, né? Ah, entendi. No canal dela. Eu acredito que seja, mas enfim. E o reality dela vai ser que tipo? Então, vai ser da Netflix, esse reality. Ela vai ser apresentadora. Não vai mais ser BT, então? Sim, vai ser um reality de ideias... Desculpa, o nome do reality é Ideias à Venda. E será um reality de empreendedorismo. Que ela vai apresentar com quatro participantes. E esse participante vai ter que levar uma ideia, né? Pra um júri e cem consumidores. Hum, legal, hein? É um char que tem que mais popular e com apelo ao consumidor. Pois é. Ainda não tem data de estreia esse reality. O prêmio é a grana pra ele investir no próprio negócio? Então, lá na entrevista que tem, né, com ela, não fala ainda qual será o prêmio. Mas acredito que seja, ou até mesmo, dependendo ali da ideia que seja, o dinheiro, o valor pra poder colocar essa ideia em execução. Em execução, tirar do papel, né? Materializá-la. Pois é. Show de bola. Quando que estreia tem data? Não, não tem data ainda. Ai, só na expectativa. Eu adoro esses reality. Eu também. Que tipo? Eu também, adoro. Eu era viciada em Roberto Justus. Eu tinha 13 anos de idade. Lembra dos estados? Era ele que fazia dos estagiários, não era? Depois. Isso. Mas as primeiras versões eram com... A maioria era publicitário, jornalista, RP. A pergunta dele que pegava, que eu ficava assim, era tipo, por que você acha que você merece essa vaga? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sei o que eu quero ser. Tem que justificar, vai estar certo. Mas é muito bacana. Vamos lá, quem que é de próximo? Próximo vem aí, mais novo neném de Itaemi, né? Que eu já tinha falado que ela tá grávida e agora nós já sabemos o sexo. É uma menina e vai se chamar Ivy. Certo. Então, o que tem, tá vendo uma foto aqui, não é a Ivy. Não, essa é a Liz, é a filhinha dela de dois anos, inclusive. Primogênita. É, primogênita. Inclusive, na verdade, assim, ela perdeu o primeiro bebê, né? Quando ela engravidou, ela perdeu o primeiro bebê. Ela ficou muito mal, tudo mais. Eu acredito que era um menino, se eu não me engano, no primeiro. Certo. E aí, ela perdeu e aí veio a Ivy, né? Não. Ou, desculpa, veio a Liz. Isso, depois vem a Ivy. Isso, Liz é o nome dela. Ah, nome curtindo os dois, que lindo. Eu amo, amo. Pra mim, Liz é tudo. E o próximo agora é Ivy. É porque o seu é curtinho também. Não, o meu é… Maristela. Né? Só o primeiro tem nove letras. Só o primeiro. Eu acho bonito o nome curto. Eu acho chefe… Eu também. Da moda. Sim. Mas eu não colocaria em filho, porque não dá pra pôr apelido. É verdade. Eu adoro apelidar. É gostoso mesmo, né? Olha, eu sou a Tati. É verdade. É verdade. Eu me chamo Tatiane. É Tatiane. Você é a Maristela. É a Mari. É verdade. E eu sou o Antônio Luiz. Tô, tô. Tô, tô. Vamos lá, o que tem de próximo? Eu sou o Luiz, é você. É. Não, é o Antônio Carlos. É, ou o João Luiz. Ou o João Luiz. As variações. Ah, mas tá tudo parecido, tá tudo certo. Tudo, tudo igualzinho. Mas, e o que eu ia falar? É verdade. Pensando por esse lado, a gente não tem mais mãe. Dá um jeito, né? Vai ficar lisinha. Oivinha. Gozada. Minha mãe nunca me chama de… Redução de nome. Redução de nome. E, principalmente, ela sempre fez questão de chamar pelos dois nomes. Então, chamava a mulher. Antônio Luiz. Tá bom. Agora você imagina o meu, que é Maristela Cristina. E ela usava os dois também. Eu sabia que seu nome era duplo. Olha o bullying ao vivo. Maristela Cristina. Pois é. Tudo bem, né? Olha o Maria del Bairro. Maristela Cristina. Mas tudo certo. Eu sou enamorada com… É, já dá pra fazer novela mexicana já com esse nome. Maristela Cristina. Não dá ideia, não. Porque, olha, tudo combina. Vocês estão vendo que o nome super combina, né? É a cara, a Maristela Cristina. É verdade. É o protagonista. Então, a próxima notícia, Totó. Vamos, né? Próximo. Tá bom. Onde vocês vão parar com esse bullying aqui, senhor da Maristela? Gente, próxima notícia. Na verdade, é aniversário da Bela. Que ela é filha da Débora Nascimento e do José Loureto. Mas o que eu vim trazer aqui pra vocês é a palavra amadurecimento. Pra quem não sabe, a Débora Nascimento e o José Loureto, eles são separados. Eles não têm mais um relacionamento. E é até um término aí recente. Eu acho que não tem nenhum ano. Né? Que teve até, tipo, acho que… Na verdade, houve uma traição. Aí, ela separou dele. Certo. Depois, aconteceu os boatos de que ele estaria tendo um caso com a Marina Rui Barbosa. Que eles fizeram uma novela juntos. Até hoje, nada assim. Ninguém falou… Fora dos conformes. Isso acontece realmente. Até hoje, não temos nada concretizado que eles falaram que era isso mesmo. Mas, ficou aí. Não tem mais o relacionamento de Débora e José Loureto. Porém, eles têm a filha, que tá completando três anos, a Bela. E eles se reuniram, entre eles, assim, pai, filha, não sei, avós. Fizeram uma festinha pra ela de chapeuzinho vermelho e comemoraram. E o que que eu venho falar com isso? Muitas vezes, não só no mundo… Às vezes, as pessoas falam, ah, porque é no mundo dos famosos, eles têm que fazer isso. Não, gente. Não é porque eles são famosos. Eu acho isso muito… Antes de ser famoso, é ser humano, né? São, então… E eu acho isso muito, assim, importante pra vida até da criança, né? Que por mais que ela seja ali pequenininha, às vezes ela não entende ainda. Ou já entende porque o pai está fora. Mas é uma data… Aniversário é uma data muito especial, né? E estando ali, pai e mãe… E que espera, viu? A criança espera. Espera. Espera, com certeza. Verdade. Que é os pais juntos naquele momento. Exatamente. E eu achei isso muito bacana. Espero que continue assim e passam aí essa… Essa… Como é que eu posso… Essa lição pra muitos pais. Verdade. Pega a picuinha ali de marido e mulher, do casal, bota ali embaixo do tapete, porque ali é momento pai e mãe. É verdade. Verdade, verdade. E de próximo, vamos falar de BBB ou não? Agora vamos falar de BBB. Teve festa temática? Festa do líder? Teve. Inclusive, eu queria dizer que Caio é agro, Caio é tech, Caio é pop, Caio é tudo. Caio é dono dessa festa? Tá bom. Porque o Caio ontem… Lembra que eu falei que seria… Que tava perto de chegar a última festa do líder? Certo. Pois é, Boninho já até falou ontem na rede social dele, no Instagram, que essa foi a última festa do BBB do líder. Então não terá mais festa do líder. Na próxima semana já não tem mais isso. Só que eu não me recordo, Totó, o que que eles fazem no dia que seria festa? Eu não sei se, tipo, tem prova, se tem um jogo da discórdia. O que eu me lembro é festa também, só que… Só não é do líder. Só não é do líder, é uma… Que eles decidem o tema. Isso, eles decidem o tema. Ai, que legal. Não, legal, é que eu realmente não me recordava, eu ficava pensando, mas gente, não vai ter festa, e agora? Mas no sábado também tem festa? Tem, é quarta e sábado. Então, ó, tá na hora de reduzir os gastos, vamos cortar as festas de quarta-feira. Dó. Ah, festa duas vezes na semana? Até porque a tensão agora tá mais forte, né? Vamos dar um lote pra cada um, vai ficar aqui na quarta-feira, depois na quinta descança de dia, a gente faz a prova do líder, no sábado festa. E falando nesse serviço todos aí, nesses todos aí que você tá falando, Tati, a Juliette falou que se ela ficar até no final, ela ajuda até a desmontar as câmeras da casa. Então, assim, a gente tá aguardando. Gente, ela é muito poupa toda a obra, né? Não, ela tá ali o tempo todo. Show de bola. Olha, então, teve festa ontem do Caio, uma festa agro, uma festa com… Tinha trator mecânico? Não, tinha trator. Porque ele tem uma fazenda de colheita de milho, né? Com patrocínio da John Deere. Né? Nossa, menina, então, eu acho que seja, mas eles não colocam o nome, né? Não sei. Era verde? Preto com verde, se eu não me engano. Cheio de luzes, assim. Muito bacana a decoração. E eu acho que é um telão, não seria uma lona, eu acho. Eu acho que é um telão de LED. Eles colocaram a imagem do milharal e do barracão onde ele mora. Tiraram uma foto de onde ele mora. E colocaram, quando ele entrou na festa, ao som daquela música lá, alô, galera de Calvoi, sabe? Sim, sim, sim. Todo mundo na coreografia, ele lá chorando de saudade. Foi uma festa… Ele é de onde? Goiás? Ele é de Goiás. Eu não sei se ele é de Minas ou se ele é de Goiás. Eu sempre confundo, não tem nada a ver, mas eu sempre confundo. Eu acho que ele é de Goiás. Ele fala muito trem? Fala trem. Mas Goiânia também fala. O Duro que Goiânia também fala, é verdade. Goiânia é um milheiro falsificado. É verdade. É o mineiro que parou ali em Goiás. É por isso que eu acho que eu adoro essa confusão aí. Mas ele é pecuarista? Ele é fazendeiro? Fazendeiro. Ah, então o filho tá querendo ganhar um milhão, gente. Ah, mas ele deixou vários bonetos, amiga. Ah, é? Vários cheques sem fundo antes de entrar. Essa é a notícia que a gente tem, né? Que antes dele entrar no Big Brother… Porque assim, eu acredito… Tá meio falidão, então, é? Eu acredito que pra gente entrar no Big Brother, tem que ter, tipo, lá um número de seguidores, tem que… Você investe nisso. Você tem que ter roupa, você tem que ter pessoas pra cuidar da sua página, da sua rede social. Então você, na verdade, lá fora, você dá uma investida. Ah. Então eu acho que ele saiu deixando… Aí que tá, né? A notícia é que realmente ele deixou muitos cheques sem fundos. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, ele ganha duas ou três provas do anjo. E cada uma ele ganha cinco mil reais do PicPay. Aí as pessoas já comentavam, né? Já dá pra pagar o cheque. Paga eu. Paga eu. Meu Deus do céu, que bafão. Pois é. Bafão. Bafão. Tá bom, mas nem por isso eu vou torcer pra ele ganhar. Não, nem eu. Maravilha. Aquele fato do quem vê close e não vê corre… Exatamente. Existe. O que mais, amiga? Acabou? Ah, então. Acabou por hoje, né? Não teve um bafafá nessa festa? Ah, teve um… Famílio mesmo? Não, não é só milho, né? Colheita. Na verdade, teve uma coisa bem bacana que aconteceu. Foi bom você lembrar. E foi a primeira vez que eu vi a Viih Tube falando a verdade. Ela, em uma conversa com o Gil… Após 385 dias? Ela conseguiu falar uma verdade. Certo. Tava numa conversa entre ela, o Gil e a Juliette. E ela falou pro Gil o que ela, tipo… O que ele pecava pra ela, né? Pra ela ter jogado ele no paredão. Ela não tinha nada contra ele. Mas enfim… E o que ela disse foi que quando ele maltratava a Juliette, ela se sentia muito mal. Porque ela sabia que ele falava as coisas que ele não sentia. Ou seja, que era realmente influenciado pela Sarah. A Sarah tinha as paranoias dela ali, tipo assim… E ela mesmo, quando saiu, ela falou… Gente, quando a pessoa é muito boa comigo, eu já quebrei muito a cara. Então, eu fico meio assim, tipo… Será? E era isso com a Juliette. Então, ela pensava que a Juliette não era uma boa pessoa. E ficava na cabeça do Gil. Só que o Gil, com toda a essência dele, né? Com todo o sentimento com a Juliette. Até porque eles são do Nordeste. Ele já tinha um carinho pela Juliette. Já cria uma afinidade. É, deles brigarem. Então, a Viih Tube conta, fala… Olha, o que me doía muito é que eu ouvia você falar alguma coisa. Eu olhava nos teus olhos. E eu sabia que não era aquilo que você… Aquilo que você tava falando não era aquilo que você tava sentindo. Certo. Eu não sei se era por querer tá jogando, tá ali… Porque Big Brother tem esse negócio que tem que ter fogo no parquinho. Se for planta, sai. Se não tiver ali tretando, não dá certo, né? Tem que fazer a coisa funcionar, né? Pois é. E aí, a Viih Tube fala isso. Então, assim, eu achei muito bacana da parte dela. É, não. Eu quero que ela ganhe também. Nunca me savi. Mas pela primeira vez… Mas pela primeira vez ela foi honesta. Exatamente. Pela primeira vez ela falou uma verdade. Maravilha. Então… Um mês histórico. Mais alguma coisa? Não? Não. Sorteio. Vamos fazer sorteio? Vamos fazer dar prêmio? Vamos dar prêmio? Vamos dar prêmio? Já iríamos encerrar. É, ontem eu recebi um pito da produção. Por causa da caca que vocês fizeram. Ah! Quem aperta o botão aí pra subir a vinheta de encerramento é você. Entendi. Ah, mas vamos lá. O sorteio de uma higienização do ar-condicionado. É… O presente aqui vai pertinho dessa vez, viu? Hum. O telefone é final 8831. Mora aqui no bairro Vila Nova. Ah, vizinha. Vizinho, vizinho. Eu tenho até a foto dela que ela mandou, a selfie dela aqui, ó. É a Shirley. Ah, é Shirley. É Shirley, isso mesmo. Shirley do bairro Vila Nova. Que ganhou, a Thaí, tirou uma foto nossa. Eita, ficou até legal, hein? Ficou bacana. Ficou show de bola, show de bola. Você dando uma… Uma… Ai, o laser nos meus olhos. Ah, é mesmo pra mim. Tô brincando. Shirley, parabéns. A produção vai te ligar. Isso, a produção. Será que a nossa equipe vai entrar em contato? Aham.